Seja bem-vindo você que nos acompanha a partir de agora, pela TV Canção Nova, uma grande alegria estar com você nesse momento onde nós vamos rezar juntos, aos pés dela, a Virgem Maria, o ofício da Imaculada Conceição. Esse dia é especial para nós aqui em São Paulo, porque nós estamos numa igreja, numa paróquia, onde está acontecendo uma festa toda especial, a festa de Nossa Senhora do Carmo da Aclimação. Então nós estamos na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, festejando este tempo onde a Senhora do Carmo se faz presente na vida deste povo, na vida dos habitantes deste bairro, e intercedendo por você também, que é devoto de Nossa Senhora do Carmo, que está acompanhando a nossa programação. Ela que tem tantos títulos, que tem tantos nomes, e esse nome especialmente, essa devoção aos capulares de Nossa Senhora do Carmo, vem visitar você e vem visitar a sua vida, o seu coração. Nós temos convidados para cantar conosco este ofício da Imaculada Conceição. Temos aqui o Nando cantando e o Nivaldo também tocando violão. Bem-vindo, Nando. Obrigado, Orlando. É uma alegria poder rezar o ofício contigo, e também com todo esse povo, através da TV Canção Nova. Está certo que Deus abençoe, e nós, aqui, com essa alegria, podemos iniciar o nosso ofício da Imaculada, colocando nossa vida, colocando nosso ser, no coração de Nossa Senhora, sob o título da Virgem do Carmo, pedindo que ela nos conceda as graças que nós necessitamos. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, Virgem filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábios meus, dizia, anunciai, os grandes louvores da Virgem, Pãe de Deus. Sende-me o favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve, Virgem Senhora do mundo Rainha dos céus E das Virgens, Virgem Estrela da manhã Deus vos salve e cheia De graça divina Formosa e loução Da impressa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para a mãe do verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meu Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Ao amor também Que é um só Deus Tem pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Mesa Para Deus Ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Poste Virgem Santa Nuvem triditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos Porta Dos anjos Senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio dos cristãos A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras Com elas ornou Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Míris do céu Míris do céu clara Saça da visão Favo de sanção Favo de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu Um filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas E tendes vosso trono Sobre as nuvens puras Ouve mãe de Deus Minha oração Foque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhora Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Da trindade e tempo Alegria dos anjos Da pureza Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma de paciência Sois da terra Sois da terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do altíssimo Porta oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vó Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com Pai O Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres Guarnecida De Davi com armas Vem fortalecida De suma caridade Sempre abraçada Do dragão a força Foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vós alentastes O sumo Davi Do Egito curador De Raquel nasceu Do mundo salvador Maria no Lodeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busca amores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho Perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sede Em meu favor Virgem Soberana Livra Em mim Do inimigo Com vosso Valor Glória Seja Ao Pai Ao Filho Amor Também Que é um só Deus Em pessoas Em pessoas Três Agora e sempre Amém Amém Deus O salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Ao Verbo Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba Assuma as alturas Desce Deus dos céus Para as criaturas Com os raios Com os raios Com os raios claros Do sol da justiça Amém Fizestes Fizestes nascer Sol Tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Nos clamores Espírito Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhora Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Vós Virgem Nos conventa Que a sua ira Se a partir de nós Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de Clemência De estrelas Coroada Vós acima dos anjos Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro Ormada Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro ponto Aos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado Virgem vosso nome E os cegos vossos Usam sempre amado Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meu Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que compaia o Espírito Santo Viva e reina Viva e reina para sempre Amém Humildes oferecendo-nos A voz virgem Pia Estas orações Para que em nossa via Vá de esposa adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Oremos Nós queremos Contar aqui Com a presença Do paroco O cônigo Sérgio Que vai contar Para nós um pouco Sobre a história Dessa igreja Que tem um significado Muito importante Para todos Aqui do bairro E também Para a história Da cidade de São Paulo Com certeza Um lugar de devoção Onde muitos Podem encontrar-se Com Deus E com Nossa Senhora do Carmo Muito obrigado E de antemão Agradeço de coração Em nome da paróquia A TV Canção Nova A gravação Dessa maravilha Que é o ofício De Nossa Senhora Dentro da programação Da nossa festa Do mês de julho Quero aproveitar Para convidar a todos Os paroquianos Moradores da aclimação E os de fora Que acompanhem A todos nós Espiritualmente Amanhã Na grande carreata Pelo bairro Com a imagem De Nossa Senhora E Às seis da tarde A missa Com Dão Eduardo Bispo da região Sé A igreja Nossa Senhora do Carmo Da aclimação Ela iniciou-se Em 1939 Numa capelinha Numa travessa Da avenida Aclimação E depois Aos poucos Foi crescendo A comunidade E ao mesmo tempo A devoção A Nossa Senhora De tal forma Que depois Com doação Dessa grande Área Foi aos poucos Sendo construído O templo Dedicado A Nossa Senhora E Hoje nós temos Uma comunidade Bastante viva Perto de 25 Pastorais Cada uma Dentro do seu Específico Mas Buscando Todos A unidade Na fé Na esperança E na caridade Nossa Senhora Do Carmo Rogai Por nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai Filho E Espírito Santo Amém Mais uma vez Obrigado a você Que esteve conosco Participando do Ofício da Imaculada Conceição Continue ligado Conosco Na programação Da TV Canção Nova Que Deus te abençoe Amém Tchau, tchau.